Graças e paz, seja muito bem-vindo ao Nascido de Novo. Eu sou o pastor Raul e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para a fé cristã. Por que a gente celebra o dia do Senhor no domingo e não celebra no sábado, como parece que a Bíblia indica? Vamos descobrir as razões bíblicas e teológicas que fundamentaram essa prática e aprofundar o nosso conhecimento na teologia reformada. Vamos começar entendendo a base bíblica e teológica dessa transição. Primeiramente, a gente precisa lembrar que a redenção precede a santidade. Olha onde a gente tem que ir. Em Êxodo 21 e 2, antes de dar lei moral ao seu povo, Deus falou sobre o seu resgate, o resgate do povo da escravidão. Eu sou o Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Isso mostra que a obra de redenção é fundamental. O sábado instituído na criação marca o fim da obra da criação, como a gente vê lá em Gênesis 2. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Mas a obra de redenção também precisa ser considerada. Jesus consumou essa obra, Jesus consumou essa obra na cruz e ressuscitou no domingo, como está registrado em Marcos 16, 9. Havendo Jesus ressuscitado cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 21, sessão 7, ensina a gente que Deus designou um dia inteiro em cada sete para ser um sábado sagrado a Ele. Esse dia era o sábado desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, e o domingo desde então até o fim do mundo. Agora, a gente vai ver alguns exemplos bíblicos que mostram o domingo como o dia do Senhor. Depois da ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos, quando? No domingo, como a gente lê em João 20, 19. Chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, o primeiro do sábado, estando os discípulos reunidos a portas fechadas, por medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles, e disse-lhes, paz seja convosco. O Pentecostes, quando o Espírito foi derramado, ocorreu quando? Ocorreu num domingo, segundo Atos 2. Além disso, a gente vê que a igreja primitiva não se reunia nos outros dias, ela se reunia principalmente no domingo para partir o pão e celebrar a ceia do Senhor, como em Atos 20, verso 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a sua palavra até meia-noite. Em 1 Coríntios 16, Paulo orienta que as ofertas sejam recolhidas no primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajudar, conforme a sua prosperidade, para que não façam coletas quando eu chegar. E, finalmente, em Apocalipse 1.10, João relata que estava em Espírito no dia do Senhor, que é o domingo quando teve a visão apocalíptica. Eu fui arrebatado em Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como trombeta. Para reforçar esse entendimento, vamos trazer algumas referências históricas e confeccionais. William Pertins disse que o sábado judaico foi abolido e o dia do Senhor, que é o domingo, tomou o seu lugar na igreja cristã. Jonathan Edwards, o que ele disse? O domingo é o cristão substituto. Do sábado, um dia de repouso e adoração devido à ressurreição de Cristo. O grande John Owen afirmou O primeiro dia da semana, que chamamos de domingo, é agora o dia sagrado, separado para o culto e serviço de Deus. O Catecismo Maior de Westminster, na Pergunta 116, nos instrui sobre o que é requerido no Quarto Mandamento. O Quarto Mandamento requer que todos os homens santifiquem ou consagrem a Deus os tempos determinados em sua palavra, especialmente um dia inteiro em cada sete, que era o sétimo desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, e o primeiro dia da semana desde então, e há de assim continuar até o fim do mundo, que é o sábado cristão. E na Escritura, chamado do quê? Dia do Senhor. O Catecismo de Heidelberg, no dia 38, diz, Pergunta 103, O que Deus ordena no Quarto Mandamento? Primeiro, o ministério do Evangelho e as escolas cristãs devem ser mantidas, e eu devo reunir-me fielmente com o povo de Deus, especialmente no dia de descanso, para conhecer a palavra de Deus, para participar dos sacramentos, para invocar publicamente ao Senhor Deus, e para praticar a caridade cristã para com os necessitados. Segundo, eu devo todos os dias da minha vida desistir das más obras, deixando o Senhor operar em mim por meio do Seu Espírito. Assim começo nessa vida o descanso eterno. Agora vamos falar sobre como isso se aplica à nossa vida. Separar o domingo para adoração e descanso é fundamental para fortalecer nossa identidade cristã e nossa comunidade de fé. O dia do Senhor não é apenas um dia de descanso, mas também é um dia dedicado ao quê? Ao ministério do Evangelho. Como diz Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. As escolas cristãs devem ser mantidas, e devemos nos reunir fielmente com o povo de Deus, especialmente no dia de descanso, para conhecer a palavra de Deus, participar dos sacramentos, invocar publicamente o Senhor Deus, e praticar a ajuda, o apoio, a caridade cristã para com os necessitados. Atos 2, 42 descreve a prática. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Além disso, a observância do dia do Senhor deve nos levar a uma vida de santificação contínua. Como cristãos, a gente deve todos os dias da nossa vida desistir das mais obras, permitindo que o Senhor opere em nós por meio do seu Espírito. Efésios 4 instrui, Dessa forma, a gente começa, nessa vida, a experimentar o descanso eterno que nos foi prometido, conforme Hebreus 4. Portanto, resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus, pois aquele que entrou no descanso de Deus, esse também descansou de suas obras como Deus das suas. Então, recapitulando, a gente viu que o domingo é o dia do Senhor na teologia cristã por causa da obra redentora de Cristo, sua ressurreição e os exemplos bíblicos de adoração e reunião da igreja primitiva no dia do domingo. Antes de encerrar, eu quero destacar a importância de estudar as línguas originais em que a Bíblia foi escrita, a história da igreja e os grandes teólogos que nos ajudam a interpretar, aplicar e transmitir corretamente as escrituras. Isso é essencial para que nós não venhamos ser vítimas de teorias malucas da conspiração e sem nenhum fundamento, como aquela que afirma que o domingo como dia do Senhor é uma invenção da igreja papista romana. Estudar essas áreas nos dá uma base sólida para rejeitar esses absurdos e entender a verdadeira história e teologia cristãs. Ao se inscrever no nosso curso Formação Completa em Teologia, você vai aprender a história da igreja a fundo, desde atos dos apóstolos, quando a igreja floresceu, quando ela nasceu, até os movimentos contemporâneos. Vai aprender a se defender do liberalismo teológico. Você vai entender que a ideia de que o dia do Senhor foi criado pelos papistas é um baita de uma loucura. É um baita de um absurdo. Nosso curso é baseado em uma teologia prática. Você vai aprender a colocar em prática tudo aquilo que você vai aprender. Além disso, ao se matricular, você ganha acesso a um curso completo de hebraico bíblico e um outro curso completo também de grego bíblico. Você ganha mais dois cursos. Isso vai permitir que você estude a Bíblia nas línguas originais e evite os erros de interpretação como esse do Domingo Papista. E tem mais. Você também vai ter a participação no programa de aceleração do Seminário Nascido de Novo, onde os nossos professores vão te orientar e vão te guiar para você realmente aplicar na sua vida aquilo que você vai aprender. Então, como disse John Owen, um estudante de teologia sem uma sólida fundação bíblica, bíblica histórica, é como um navegador sem bússola. Então, não perde mais tempo. Clica no link que está aqui na descrição e se matricule agora no nosso curso na formação completa em teologia do Seminário Nascido de Novo. Vem se aprofundar no conhecimento da nossa fé e vem fortalecer sua caminhada espiritual, sua caminhada com Cristo. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho e dar o joinha para você receber as notificações dos próximos vídeos. E, lógico, deixa seu comentário, dá a tua opinião aqui para a gente que eu vou estar aqui para conversar com você. Lembrando que nós temos que manter a educação com os nossos irmãos. Porque tem irmãozinho que vem aqui com o tacape na mão e aí já viu o quebra-pau que vira. Né? Então, até o próximo vídeo, até semana que vem. Amo muito a vida de vocês. Até a próxima em nome de Jesus. E aí